Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Porta de Hangar que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação Ricardo Pecari. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se aqui no Porta de Hangar e nossa conversa de hoje vai ser boa. Tenho certeza que você vai deixar aquele like bacana, porque nós estamos aqui com um amigo meu, comandante das antigas, piloto da aviação executiva, já passou pela aviação comercial, comandante Alberto Henriquez. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite, Beca. Prazer estar aqui. Antes de tudo, é um amigo. Fiquei muito honrado em estar nesse canal com tantas outras, um seleto grupo de entrevistados do Becari aí. Obrigado, comandante. Eu acho legal que você incentiva muito as pessoas a virem aqui no canal. Como é que é essa coisa de querer incentivar a paixão pela aviação e pelo canal também, com certeza? Pelo canal, com certeza. Eu sou fã. Quando começou o canal, eu já deixava like praticamente sem assistir. Começou o vídeo, eu já dava like, porque é sempre gente interessante, o canal é divertido, traz ensinamentos, são personalidades da aviação, do mundo da aviação. Então eu incentivo mesmo. Quando eu conheço alguém que é interessante, indico pro canal, indico pro Becari, que é meu amigo pessoal. É muito legal, né? Confira sempre as entrevistas que são muito boas. Você tá muito tempo voando. Como é que foi essa história? Como é que começou? Papai, mamãe, irmão, alguém era da aviação? É, infelizmente não era. Você tem mais dificuldade, com certeza. Comecei lá em 1992 como aluno do Aeroclube de Praia Grande. É, que delícia. Eram outros tempos. Eu falo pro pessoal hoje, pô, não tinha internet, não tinha nada, não tinha simulador virtual, não tinha absolutamente nada. Tinha só os livrinhos lá do... das cinco matérias, né? Que todo mundo vai lembrar. A banca do DAC, que era aquela com papel ainda que a gente rasgava pra fazer e... bancas eram anuais. E eu comecei porque eu tinha aquela vontade de ser piloto, adorava aviação, não sabia, não tinha a mínima noção como é que se fazia pra ser. E eu tinha, eu colecionava a revista FLAP, antiga revista FLAP. Saudoso Carlos André Spagatti. Sim. E aí, pô, aquilo lá... Eu sabia que eu queria ser piloto, mas não sabia como. Sabia que existia força aérea, que era um pouco difícil e tal. E um dia lá eu vejo o anúncio. Pô, a EACOM, na época, né? A EACOM, Escola de Aviação Congonhas, eu preciso fazer isso e tal. Pô, é difícil pra quem é de origem humilde que nem eu. Meus pais não tem nada a ver com aviação. Mas fui lá, com 19 anos, fiz o teórico lá do PP, aí que você vai descobrir que tem aeroclube, que é assim, que tem as 40 horas, tem um voo solo. E me meti nesse meio, né? Fui no aeroclube que me indicaram, tinha alguns. Fui lá pra Praia Grande e foi legal, foi bacana. Era um glorioso, aeroclube antigo, que não existe mais. Quem é mais velho vai saber. Foi lá que tudo começou, lá com o PP, né? Depois eu vim fazer meu piloto comercial aqui em São Paulo, numa escola chamada ESA. Também não existe mais. Aliás, Escola Superior de Aviação, onde eu fiz meu teórico em 1981. Olha que bacana. Grande Coronel Vaz, Coronel Major Vaz e a Simone, a filha dele, que já passou aqui no Pordangar. Aí fui lá pra ESA, lá fiz meu curso de piloto comercial, terminei minhas horas, eles me deram uma oportunidade, sou muito grato ao Major Vaz, que o Becari acabou de falar, uma pessoa boníssima. E comecei a dar instrução lá, a prática foi lá onde tudo começou, né? Começou lá com o Xeroquizinho 140, eram outros tempos, né? E começou ali, minha aviação começou ali. Dali foi tomando outros rumos, eu tive algumas passagens por táxi aéreo, passei por aviação executiva, passei por uma empresa aérea também e hoje estou aqui conversando com o Becari. Ah, legal! Aérea, pessoal! StoreAviation.com. Soluções em aviação. Qual o valor que você vê para um aviador que está começando, mesmo que não está começando, dar instrução de voo para outro futuro aviador? Olha, eu acho importantíssimo. Tinha até um amigo também que era militar e foi instrutor da AFA, falava assim, você só aprende ensinando. E você acaba aprendendo com o erro dos alunos, você acaba se aperfeiçoando, tendo um feeling maior. Então, é importante. Eu acho, né? Eu sei que tem gente que não tem essa oportunidade de dar instrução ou a carreira ruma de outro sentido, mas tem muitos que passam por essa etapa. Eu só aconselho que eu falo, aproveite, tire o máximo que puder, estude, porque você acaba estudando. Eu dei aula teórica também. Então, às vezes você passa pelo PP e meio batida em algumas matérias, aí quando você tem que ensinar, não, vou voltar isso aqui, estudar direitinho e acontece dessa maneira. Então, você acaba estudando, aprendendo, ensinando, aprendendo. Mas o que você falou agora é muito importante, o estudar. Tem muita gente que tem preguiça de estudar. Mas quando você estuda com afinco, eu acredito que você diminui o seu tempo de aprendizado. E outra coisa, o cara que vai voar tem que continuar estudando e muito, não é? Tem que continuar estudando. Se quiser ter um bom desenvolvimento na carreira, quanto mais você estudar, melhor você fica preparado para tudo. Para situações do dia a dia, para provas, para entrevistas e é primordial até para a segurança de voo. E como ele falou aí, se você estuda com afinco e na aviação você... A aviação é um negócio gostoso de estudar, pelo menos para mim, porque é o assunto que você gosta. Então, se você estuda aquilo ali, você com certeza elimina aquilo mais rápido e desenvolve mais rápido também. É importante. Como é que você vê? Tem muita gente que quer ir para comercial, comercial, comercial. Você passou pela comercial e está na executiva hoje em dia. Como é que você compara a aviação executiva com a comercial para o aviador, para quem está lá? Você acha que faz muita falta não ir para comercial? Porque tem muita gente que quer voar Boeing, Airbus, não sei o quê. Você acha que faz muita falta? Olha, não sei se faz falta. Para mim, ia ser um hiato na minha carreira de eu, de repente, me aposentar e falar assim... Puta, como é que é aquilo? Como é que é comercial? Como é que é pousar um Airbus, um Boeing? Como é que é operar? No ponto de vista, assim, de ensinamento, não tem o que discutir. Só acrescenta para o aviador. Principalmente padronização. Só acrescenta para o aviador. Você não desaprende nada lá. Pelo contrário, você acumula mais experiência. Então, eu, pessoalmente, recomendo uma passagem pela comercial. Ou então, quem que se identifica, ficar o tempo todo na comercial também é diferente e é bom também. Todas as duas aviações, ou as três, a agrícola, todos têm pró e contra. Mas eu não tenho o que falar de ruim lá nesse aspecto. Na aviação comercial, você acaba de falar que o aviador vai ter mais ensinamentos. Mas você acha que falta na aviação executiva? Por exemplo, um refreshment anual, falta essa mentalidade? Ou já existe essa mentalidade de a pessoa ir fazer um simulador do seu avião? Porque tem baron, tem simulador, tem vários aviões de aviões monomotor. Vários simuladores, perdão, de avião monomotor, bimotor, nos Estados Unidos. Eu acho que é um custo que é relativamente baixo para manter a segurança. Como é que está essa situação atualmente? Eu posso falar que... Vou falar em linhas gerais, né? Tem casos e casos, tem alguns proprietários de aeronave que têm uma consciência maior. Mas eu acho extremamente necessário você reciclar o piloto. Por mais que você fale que, pô, mas é um avião simples e tal. Mas tem situações que você não espera, que você só vai aprender na prática ali. Então, eu vejo hoje que ainda tem um pouco de relutância, principalmente na aviação executiva. Porque na outra, na aviação comercial e na aviação de táxi aéreo, tem exigência da ANAC, né? Talvez algumas aí, algumas empresas, não digo na comercial, mas algumas táxi aéreos só faz porque é exigido. Mas, de qualquer maneira, é legal essa lutar. Então, eu acho que tinha que ser assim, tinha que se conscientizar mais o proprietário da aeronave que o piloto precisa ser bem treinado, precisa estar em ordem. Por mais que seja um avião simples, por mais que se voe pouco, o piloto tem que ter um treinamento em dia para a segurança dele, né? Do patrimônio do proprietário e o maior bem que eles têm que é a vida, né? Que o piloto executivo, ele tá carregando ali nada, nada a família do proprietário ou a diretoria da empresa. Então, aquilo não tem preço. Todo dinheiro investido, aliás, dinheiro em treinamento não é gasto, ele é investimento. Então, você tá investindo na sua segurança de voo e do seu patrimônio. Poucas empresas têm a mesma paixão pela inovação encontradas na DASO. Ela vive no coração do nosso pessoal, que dedica grande parte de suas carreiras aqui, resultando nos atos mais avançados do mundo. A paixão também prospera nos clientes da DASO, cuja busca incansável pela excelência os torna imparáveis. DASO Falcon. Projetado com paixão. No porta de hangar, tomamos o café Sete Senhoras. Um café com blend especial. Em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. Como é que o patrão vê a manutenção do avião? Porque é caro. Ele é caro. Pode ser um Seneca, um Barum, pode ser um Jato, toda ela é cara. Pode ser um Cirrus, pode ser um Skylane, é caro. Como é que é visto isso aí pelo patrão? Exige, você tá falando com o senhor ou não, mas existe, perdão, pessoas que sejam negligentes com esse tipo de coisa? Já vi, graças a Deus, nunca passei por isso, mas já vi com amigos, já vi gente que dispensa uma manutenção ou dá um jeito de pular, ou ser mais barato, ou voar com uma pane conhecida, isso não é muito legal. Hoje em dia, graças a Deus, não enfrenta esse tipo de problema. Pelo contrário, meu patrão é super consciencioso com manutenção, não tem o que falar. Tem que voar direito, né? Isso. É isso aí. O piloto executivo tem aquela coisa de ser comandante, de ser despachante, de fazer tudo, cuidar de um avião, que um avião, eu considero, não sei se eu vou falar bobagem, é uma empresa, custa muito dinheiro, tem que ser bem tratado e tem que ser bem controlado os custos e tudo mais. Você acha que o piloto executivo tinha que ser melhor remunerado com relação a esse... Aliás, eu vou fazer diferente a pergunta. Você acha que o piloto executivo tem obrigação de fazer isso, ou você acha que tinha que ter uma pessoa que cuidasse somente do avião? Porque é um extra. É, isso vai depender, Becari, o tipo de... a quantidade de voo que você faz no mês. Eu acho que um piloto que voa 80 horas numa aviação executiva, que é difícil, mas existe, ele tem que ter um preparo por trás, porque ele tem que ter um CTM, alguém pra cuidar. Via de regra, a aviação executiva voa menos que outro tipo de aviação. Então, sobra tempo pro piloto gerenciar essas outras atividades, tá? Então, é uma coisa que eu gosto, me dá prazer, eu gosto de saber. Um dos motivos de eu voltar pra executiva é se ter contato com a máquina, que lá você não tem. Na companhia lá você não tem. Então, a máquina é aquela que você voa, você conhece como é que foi feita a manutenção, quem fez, e do jeito que tá. Então, você conhece tudo relativo à manutenção, né? Eu gosto desse tipo de aproximação, de cuidar das coisas que tá em torno da manutenção. Então, sei onde é que eu tô sentado, sei o que que tá acontecendo com o avião, e isso me dá prazer. Agora, com certeza, você tem uma aviação executiva grande aí, de dois, três aviões, pilotos pra gerenciar, o piloto, com certeza, o comandante não vai ter tempo pra fazer isso. Então, ele vai ter que ter um time por trás de manutenção, um time pra cuidar dos outros assuntos. E a gente aqui, numa aviação um pouco menor, acaba sendo gerente de manutenção. Lógico, você tem empresas que trabalham juntos, né? Que você escolhe, mas você acaba cuidando desde a comissaria até a empresa que vai fazer a manutenção, do calendário de manutenção da aeronave, vai checar o NOTAM. Então, você acaba cuidando do universo maior. Isso, assim, é legal pra mim, acho que é prazeroso. Faz o plano, né? Você tem um despachante aqui, você faz o plano. É legal. Certa vez eu ouvi dizer que a aviação executiva não tinha a mesma manutenção do que um avião comercial e que era muito perigoso você voar num avião executivo. Isso é verdade? Com certeza não. Quem falou isso não tem a mínima noção do que é uma aviação executiva. Não dá pra comparar. A pessoa se compara com um carro, com não sei o quê, com o que tá quebrando. O nível de aviação executiva tem a mesma manutenção, olhado mais de perto, às vezes com mais atenção. Eu vou arriscar até um negócio aqui, eu voei nos três, voei no táxi aéreo, voei em companhia aérea e voei em aviação executiva. Os aviões mais bem cuidados que eu tive a oportunidade de voar foram na aviação executiva. Por quê? Ali tá o patrão, lógico, existem exceções. Tá a família dele, tá o patrimônio maior, tá os filhos, às vezes tá uns netos. Então, o avião tem que ser bem cuidado e é bem cuidado. Então, quem falou isso não tem conhecimento, não tem a menor ideia do que tá falando. Então, Alberto, como é que tá a situação de, por exemplo, que você que voa bastante aí pelo interior, voa pelo Brasil todo, faz voo internacional? Já fiz, esse atualmente não, mas faço eventualmente. Quando eu falo voo internacional, sim, a América do Sul e tudo mais. Um avião pequeno você pode fazer, pode até ir para os Estados Unidos se quiser. Sim, com certeza. Como é que tá a situação dos aeroportos, das pistas, da comunicação, da facilidade para você fazer um plano de voo, da facilidade para você navegar, para os controles cuidar de você, como é que tá essa situação? Olha, do ponto de vista de controlador, do ponto de vista operacional, eu acho que a gente tem uma boa cobertura de radar, bem legal, melhorou bastante de quando eu comecei para hoje. A infraestrutura no Brasil como um todo, ela não desenvolveu da mesma proporção que desenvolveu a aviação, o número de aviões no Brasil. Por quê? Você tinha antigamente aí, na década de 90, você ia para Jundiaí, você conhece, você voou. Era outra situação, você tinha meia dúzia de aviões. Hoje você vê é um centro, é a pista do mesmo tamanho, tudo bem, você construiu mais hangares. Mas a gente precisava ter mais aeroportos no entorno. Assim, chega a ser assim, até vexatório você falar que uma cidade como São Paulo, você tem dois aeroportos, uma briga para tirar a executiva de Congonhas, você não tem um procedimento adequado ali, instrumento em Marte, e você tem um aeroporto principal em Guarulhos, então, uma cidade de 11 milhões de habitantes. Então, chega a ser até vexatório, para a gente que vai conversar com uma pessoa de fora do Brasil, o cara não acredita. Você vê em outros centros urbanos, assim, é avião para todo lado e aeroporto para todo lado. Então, nos últimos 10 anos aí, você vê que aumentou a demanda de voo, avião, pessoal voando, o aeroporto continua do mesmo tamanho. Reforma aqui, faz um finger ali e tal, mas o aeroporto é o mesmo. Você criou ali o Catarina, uma outra pista particular aí, mas você não tem nada de concreto aí, você não vê. E pelo contrário, você vê aí a Prefeitura de Interior de Estado querendo fechar a pista. Você vê lá Pirassunungo, os caras querem tirar o aeroporto, e tem aeroporto aqui no entorno de São Paulo, fecharam praia grande. Tudo bem, você fala, pô, não tem. Tem, tem um impacto, sim. Claro que sim. Isso poderia ter sido aumentado ali. Você vê o litoral de São Paulo, que é uma costa enorme, nós temos dois aeroportos, o Batuba e Itaem só. E acabou. Inclusive dá pra explorar a aviação comercial nesses lugares que em época de verão ou alta temporada é lotado. Sim, inclusive Santos ali, que nós temos uma base aérea, toda hora que eu escuto uma notícia já nem me interesso em ler mais, porque, pô, a base aérea agora vai ser aeroporto civil. Vai ser aeroporto civil, pô, eu escuto isso desde 92, pô. Então cada administração que vem agora vem, agora vai. E é um polo também ali, uma cidade desse tamanho, não tem aeroporto civil, poderia ter uma linha ali. E outros lugares também, a gente só tem dificuldade. E quando você tem uma demanda e o pessoal não tem infraestrutura, o que que faz? Apenaliza a executiva, tira dali, faz slot. Isso aí não é legal. Em outra hora, quiseram fechar Marte? Sim. Que pra mim é um dos aeroportos mais importantes do estado de São Paulo. Com certeza. Você que opera bastante em Marte, o que que você acha que poderia ser feito pra melhorar a situação do aeroporto? Falam, ah, não dá pra fazer procedimento, um monte de coisa. O que que você tem na sua cabeça que fala, eu acho que dá pra ser feito isso pra melhorar o aeroporto? Eu acho que o principal mesmo era tentar, junto a autoridades aí, implementar um procedimento de instrumento. Pelo menos uma saída que a gente teve no passado. Eu sei que se discute muito, ah, mas a demanda, o número, o tráfego, o aéreo aumentou não sei quantas vezes e fica quase impossível voar. Já escutei isso, né? De gente especializada aí de controle de espaço aéreo. Não dá. Eu acho assim, na minha... Aí eu sou até leigo, né? Não trabalho com números nesse aspecto, mas eu acho que daria pra fazer pelo menos uma saída. Alguma solução tem que ser dada. Você não pode ter um aeroporto dessa importância, que nem o Beccari falou, que é um aeroporto executivo que podia ser mais explorado. Até com a aviação regional, de repente, pra desafogar os outros dois, simplesmente se transformou em visual e parou por ali e acabou. E essa saída de instrumento, por exemplo, saiu faz anos. E nunca voltaram, nunca se ventilou nada. Então era um negócio pra ser explorado. Você trazendo uma saída de instrumento, uma chegada melhor ainda, você ia trazer o pessoal que opera em aeroportos, que nem Congonhas, porque você não ia ter o problema de ficar parado esperando abrir. E aí você ia ver crescer esse aeroporto de novo, voltar aos anos dourados, que já foi campo de Marte, décadas de 70 e 80, e começo dos 90. Você acha que tem condições, por exemplo, de fazer... Eu não sei se eu tô falando bobagem, por favor, mas é uma coisa que eu sempre visualizei, de fazer uma pista extra, deslocada, por exemplo. Você acha que aquele... Na direção mais ou menos do Sambódromo ali, do Sambódromo, onde guardam as fantasias, você acha que isso aí seria uma coisa viável? Olha, eu já escutei isso. Eu não sei com relação a... Porque a minha expertise não é essa, né? Mas a gente poderia até questionar isso como autoridade. Eu já ouvi essa suposição de colocar uma pista deslocada com outra. Aí eu já não sei como é que afeta a trajetória de voo. Realmente eu não sou a pessoa mais indicada pra falar isso. Mas tudo é bem-vindo. Toda sugestão é bem-vinda. Eu acho que devia se fazer um fórum, uma audiência pública, que se trouxessem ideias pra melhorar e implementar o campo de Marte, né? E não tentar acabar por outros, né? Motivos, né? Motivos, é. Agora não acaba mais, né? Eu espero que não, né? Agora da União não tem mais jeito. Eu espero que não, né? Isso aí. A Black Hawk Airspace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves. Aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. Comandante Alberto, eu faço aqui uma pergunta para todos os comandantes. Pode ser até piloto de nave espacial Columbia, que é o seguinte. Troca de cueca. Já teve? Tive algumas. Vou ressaltar uma. Não tem como falar um piloto que voou, que nunca passou algum susto. Não tem como, né? Mas eu vou falar uma em específico. Tive algumas aí. Vou falar uma que eu lembrei. Estava falando até com ele em off. Não foi. Pelo menos a gente fala, troca de cueca. O cara teve medo de morrer, aconteceu alguma coisa. Não. Eu achei aquele dia que eu ia quebrar o avião. Só? Só. Falei assim, vou quebrar o avião e eu abraço, né? Aí eu estava indo sair de Marte com um passageiro. E eu tinha um copiloto na época, né? A gente foi, estava de Sêneca. Estava indo para BH. Bom, aí chegou na aproximação lá da Pampulha, né? Pampulha era um aeroporto movimentado. Na época eu operava aviação comercial. Trenzinho para baixo. Pô, cadê o trem de pouso? Ah, ah, ah. Ó, mole no Sêneca. Gravidade e tal. Já tinha feito, já tinha acontecido isso comigo. Falei, pô, velocidade certa. Por gravidade, puxei lá a trava. Cadê o trem de pouso? Eita, fé. O que a gente vai fazer agora? Não tem mais o que fazer. Eu falei, pode ser indicação, lâmpada e tal. Não era lâmpada. Tem como trocar a lâmpada? Não, você tem como cambiar uma pela outra, né? Inverter a posição e você vê que aqui acende. Você está acendendo e depois você troca na oficina. Mas na hora você consegue trocar uma pela outra para testar. E não foi isso? Não, era isso. Era as três. Eram as três. Bom, passa para a torre ver. A torre fala, ó. Eu acho que, se não me engano, era o direito. Aparentemente o direito está em trânsito. Falei, em trânsito não está porque já está embaixo os outros. E ela falou para mim, ó. Os outros dois estão aparentemente locados. Aí remete, faz de novo, tenta, faz isso, faz aquilo. Ah, continua a mesma situação. Bom, pediu uma área lá na cidade para esperar, né? Fazer um holding lá para ver o que podia ser feito. Graças a Deus, tempo cavoque. Graças a Deus. Isso ajuda um bocado, né? Se tivesse instrumento, o negócio ia se tornar mais difícil. Em dois, o piloto voa, você faz uma coisa, um voa, né? Pô, na época tinha aquele radinho Nextel. E eu lembro que algumas áreas na cidade pegavam o Nextel. Você estava voando, mas eu localizei uma área. Chama o mecânico, né? Falar com o mecânico do avião, o chefe da oficina. Chamei no Nextel, atendeu. Ó, está acontecendo isso, isso, isso. Pô, você faz isso? Pô, isso eu já fiz, cara. Vou fazer. Já fiz. Aí, tipo, aquele silêncio, né? Falei, tipo, cara, eu não sei mais o que fazer. Aí, tentei lá. Falei, ah, vou fazer uns stories. De repente, né? Coisas que eu nunca tinha pensado em fazer. Falei, um story mais agressivo ali. Peguei a área lá e nada. E nisso o passageiro estava verde. O passageiro olhava para trás, terno e gravata e... Né? Ele estava trocando a cueca. Estava. Já tinha trocado, coitado. Aí, faz isso, faz aquilo. Eu lembrei até do proprietário da aeronave, que era piloto, né? Piloto de experiente até. Liguei para ele, chamei no Nextel. Aquele barulho. Ó, está acontecendo isso, 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 isso. Já tentei. Chama o mecânico. Já chamei. Já fiz. Ó, não me quebra esse avião. Aí, quebra esse avião em Sorocaba. Falei, pô, que... Que conselho... Legal, né, amigão? Aí eu, pô, não sei. Falei, não dá para voltar para Sorocaba. Vai ter que ser aqui mesmo, né? Ele falou de Sorocaba porque era oficina que fazia manutenção. Era lá na época. Falei, ficava mais fácil. Até para o logístico e tal, se acontecesse um problema desse. Faz esto, faz isso, faz aquilo. Aí, deu um estalo. Falei assim, vou derrapar o avião, né, pô? Porque você vai ter a força centrífuga lá. Mas a Gino, né, realmente deu um pontapé no pedal. Não tive indicação, mas senti um barulho diferente. É. Falei, pô, aparentemente travou. Só que eu não tinha indicação nenhuma do trem. Você não conseguia ver no espelhinho do motor? Não, não, porque era... É ruim aquele espelhinho, né? Não, mas não era da Biquilha. Era do trem principal. É, somo essa Biquilha. Somo essa Biquilha. Nem lembro se eu tinha naquela época lá. Aí vim, ainda fiz mais uma aproximação. A torre liberou um bandeirante da Fábio para decolar. Ainda tive que arremeter nessa situação, mas tudo bem. Fiz um novo tráfego. Pedi para a situação. Ela falou, aparentemente está embaixo. Só que eu não tinha indicação. Aí vim, fiz um tráfego. Pousei bem suave. Falei assim, quebrar. Pousei lá. Fui para uma oficina lá. E a história é essa. Terminou ali e descobri que era um problema de manutenção que teve ali que impedia que o trem baixasse. Que eles resolveram lá em Belo Horizonte. Todos são uns salvos. Graças a Deus. Graças a pedalada. É, graças a pontapé, né, que eu dei. Mas esse espelhinho aí, gente, para quem não sabe, é o seguinte. É um espelhinho que vai no motor. Eu falei, mas tem muita gente que não sabe o que é isso. Que você consegue observar a bequilha do avião, né? Sim, sim. O trem do nariz do avião, não é isso? Isso, exatamente. Só que esse caso foi o trem principal que ficava embaixo do motor. Não tinha como ver. Só através de indicação no painel, que eu não tinha também. Eu gosto de pedir para todo quanta piloto que vem aqui, dá uma palavra de incentivo, de alento, enfim, para quem está começando na carreira. Olha, eu vou falar o seguinte. Seja perseverante, resiliente. Os tempos não são fáceis. A aviação, embora tenha ficado mais, entre aspas, fácil nos tempos modernos, mas nós estamos enfrentando uma crise, lógico. Há dificuldade de se arrumar emprego, mas seja resiliente, estude, que a tua hora vai chegar. Por bem ou por mal, uma hora chega, se você continuar no caminho certo. É isso que eu tenho para falar. Legal. O inglês também é importante, né? É importantíssimo. É exigência. Agora, no Brasil, com certeza, e no mundo mais ainda. E, como o Becário falou, o inglês é importante porque abre espaço em outros países. E a aviação, embora aqui ainda está um pouco estagnada, no mundo está crescendo muito. Quem sabe essa onda atinja a gente aqui. Mandante, obrigado pela sua participação no Pórdangar. Quando tiver mais novidades, mais coisas boas para contar, por favor, volte sempre. Eu agradeço o convite mais uma vez. Legal. Se você gostou dessa entrevista, deixa aquele like gostoso. Comandante Alberto Henriquez é um cara muito urgente e boa. E quem não está inscrito no canal Pórdangar, inscreva-se, tá bom? Até o próximo programa. Valeu, obrigado! 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 Obrigado!